Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Mahe Shura, Gurur Sakshat Parambrahma, Tosmai Shri Gurave Namah, Om. Então, existem três eras kármicas no Vinshuta, onde é autorizada a partida. Sem que essa partida seja, digamos assim, problemática. Na verdade, quatro, mas vai lá. A terceira, a quinta e a sétima eras, elas são de partida autorizada. A primeira também. A partida na segunda, na quarta e na sexta era é uma partida problemática. É como se você ficasse num aeroporto com nevástica e você não sabe muito bem quando que vai ter avião para você. A gente, gente, não transmuta, não transcende, não descola desse plano para outro, a não ser que tenha uma porta aberta. Sabe quando você chega num prédio grande e, tipo, tem aqueles elevadores gigantescos, aí você chega e você pega logo e não pega filo? Não sei se vocês já tiveram alguma vivência desses prédios assim, mas lá no Rio de Janeiro tinha um prédio do Rio Sul, que era um prédio gigantesco, assim, comercial e tal. Aí tinha aqueles lugares que você faz fila para entrar no elevador. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas desencarnar é meio que pegar um elevador. Você não simplesmente desencarna e a sua bola de energia vai sozinha. Não, ela tem que ser ascensionada. Tem um mecanismo para tirar a gente dessa dimensão para outro. E esse mecanismo, ele se torna suficientemente funcional quando a gente desencarna na terceira, quinta e sétima era. Na primeira, muitas vezes, é só, tipo, um para lá e para cá. A pessoa só meio que encarnou, encostou a mão e foi embora. Sabe, tipo, cheguei, bati ali, tá, chega. Então, por que eu estou falando disso tudo? Não é tanto para falar do mapa da pessoa, apesar de essas notas de rodapé terem o seu valor. É porque a minha sugestão para vocês é que, não importa se vocês estejam fazendo esse mantra dos Navagrahas, ou não importa se vocês estejam fazendo algum outro tipo de mantra. Sempre que vocês forem começar uma sessão, não importa, tipo assim, você atendeu uma pessoa agora, daqui a um minuto você atendeu outra. Sempre que você for começar uma sessão, liga para a diretoria e entra num estado meditativo com como que a ligação está saindo. De uma forma mais simples, você faz E você vai para as nove versões, que é fácil, gente. É só você saber nove nomes. A única diferença é que Guru, Rahu e Keto vai terminar com U, então vai ficar Gurave, Rahave, Ketave. E os outros vão ficar Aya. On Sum Suraya Namah, On Som Somaya Namah, On Kunkujaya Namah, On Bumbudaya Namah. Aí o Guru muda. On Gungurave Namah, On Shum Shukraya Namah, On Shams. Aí o Shani vai ser Shanaish Charaaya Namah. Aí de novo. On Ramraha Vê Namah, On Ketave Namah. Isso é uma versão que dura, sei lá, 30 segundos a um minuto. Mas a ideia é você fazer isso num estado meditativo. Onde você está prestando atenção se você tossiu. Onde você está prestando atenção de que de repente, como é que você está lá falando do Buda, apareceu um pensamento na tua cabeça. Ok? E você não vai analisar tanto qual é o pensamento ou a memória que aconteceu per se. Isso vai ter algum valor. Mas você vai observar mais qual é o sentimento, qual é a emoção que está ali presente quando você está fazendo aqueles mantras. Ok? Porque o processo kármico é fundamentalmente um processo emocional. A gente se torna preso a emoções. Pensamentos, convicções e essas coisas, elas precisam de uma fundação, de algum tipo de emoção. A gente constrói ideologias para proteger uma caixa preta emocional. Nosso sistema emocional límbico, ele é muito mais profundo e muito mais independente do superior do neocórtex, onde a gente se torna mais conceitualista. Ok? Mas um gato, um cachorro, uma vaca, ela tem emoções da mesma forma como você tem. Logo, ela tem um processo kármico. Ok? Então, se pela razão que seja, você não consegue entender azar da sua cabeça. Você está lá fazendo om, chum, chukraia, namã, e você se sentiu muito triste enquanto você está fazendo aquilo dali naquela sessão e tal, é porque aquele processo emocional está sendo manifestado para o seu campo de consciência. É claro que quanto mais você meditar e você mais tiver a capacidade de observar o seu fluxo emocional, mais fácil vai ser de fazer esse tipo de coisa. Ok? Mas tem muitas vezes que eu começo uma sessão e eu meio que já sei o que eu tenho que falar para a pessoa. A questão é como que eu vou arranjar um jeito para falar aquilo para aquela pessoa de forma que aquilo seja razoável para a cabeça da pessoa escutar. Porque junto do processo analítico tem um processo, vamos chamar assim, mais de pitoniza. De estar ali em Delfos, dar uma fungada naquele cheiro que saía, não sei lá de onde, não sei se aquilo tinha enxofra, qualquer coisa que seja, mas aquilo muda o estado de consciência da pessoa. E é nesse estado de consciência que a gente recebe mensagens espirituais, mensagens não físicas, metafísicas. Só que a gente está sempre sujeito a interpretar essas mensagens erradas. Não é só porque é uma mensagem metafísica que ela é gloriosa, maravilhosa e perfeita. Ela também é uma coisa que precisa ser bem conduzida. Ok? Então, uma parte do nosso cérebro vai funcionar com um lado mais intuitivo, mediúnico, receptivo e etc. E o outro lado vai ajudar com um lado mais analítico e ver coisas que a gente consegue, muitas vezes, no lado mediúnico. É muito ambígua a mensagem. Ela não é cristalina e evidente. Ok? Da mesma forma como uma tesoura tem um lado que corta e um lado que apoia, ter essas duas dimensões no nosso processo de estudo é bem válido. Por que o processo analítico do Dioti é meio impossível de ser completado? O que significa isso? Cada graha tem milhões de significados que ele carrega. Multiplicado por cada casa que tem milhões de significados que aquela casa potencialmente carrega. Multiplicado por outros milhões de significados que potencialmente aquele signo ou etc. carrega. Tudo isso cria um... Sabe que nem cartão de crédito? Que são ali 16 números, mas a quantidade de combinação que aquilo tem é muito grande. Então, se a gente entrar só num lugar do tipo, eu vou estudar, 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 estudar... Aquilo dali começa a criar uma sobrecarga no sistema analítico do nosso sistema e ele pifa. Ok? Porque é combinação demais para a nossa cabeça dar conta. O divino fez com um processador que é além da nossa capacidade humana de calcular aquilo tudo e de visualizar aquilo tudo. Ok? Então, só estudar Dioti e não praticar algum tipo de lugar místico, onde você está meditando, onde você está fazendo mantra e etc. É muito arriscado. Porque a gente começa a estudar sobre não sei quantos iogas que tem. E aí a gente acaba tendo o Dioti de hoje em dia, que é pega um computador, ele te dá lá todos os iogas, etc. E no final você faz o famoso report para a pessoa. Ok? Se vocês forem ver. A forma mais corriqueira hoje em dia das pessoas atenderem com o Dioti é me passa a tua data de nascimento para cá e o dinheiro também. E aí eu vou te entregar um report, onde eu vou ficar analiticamente... Eu estou dizendo na média, gente. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso é só isso. Mas fica um negócio do tipo ficar estudando que nem um cientista numa torre de marfim, um mapa sozinho. Muito com a cabeça dele só. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Aum Saranam Ganesha Aum Gam Ganapathaye Namaha Aum Gam Ganapathaye Namaha Aum Gam Ganapathaye Namaha